Olá, está começando mais uma edição do RTV Esporte. O Fluminense está na decisão do Mundial de Clubes da FIFA 2023. O tricolor carioca venceu o Al-Ali do Egito por 2 a 0, com gols de John Arias de pênalti e John Kennedy. Com o triunfo, o Fluminense se garantiu na final marcada para a próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde. Novamente, no estádio Joia do Rei, em Jeddah, na Arábia Saudita. Urala Redes do Japão e Manchester City, da Inglaterra, se enfrentam hoje pela outra semifinal do Mundial de Clubes. O duelo acontece às 3 horas da tarde, no estádio Joia do Rei, em Jeddah. Quem avançar, será o adversário do Fluminense na grande final, na próxima sexta-feira. Próximo do acerto com o técnico Fábio Carilli, o Santos passa a ter foco voltado para a montagem do elenco para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. A única contratação oficializada pelo clube até agora é a do retorno do volante Pituca. Além disso, o Peixe confirmou a permanência do volante Tomás Rincon para a próxima temporada. E esta foi mais uma edição do LTV Esporte. Até a próxima!